O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, o SPA-S, foi criado em 1992 pela Secretaria da Educação, com o objetivo de promover um ensino de qualidade e equânime para todos os alunos da rede pública do Estado. O conjunto de informações colhidas pelo SPA-S permite diagnosticar a qualidade da educação pública do Ceará, produzindo resultados por aluno, turma, escola, município, credes e para o Estado como um todo. Saber analisar os resultados dessa avaliação e usá-los como base para a implementação de políticas públicas educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras nas escolas estaduais e municipais é um desafio para professores, gestores de escola e gestores da rede. Para a leitura e análise dos resultados da avaliação externa, os atores envolvidos devem conhecer os elementos que a compõem, matriz de referência, itens e escala de proficiência e as metodologias que a sustentam, a teoria de resposta ao item, a TRI, e a teoria clássica dos testes, a TCT. A matriz de referência é o documento orientador da avaliação para a elaboração dos itens dos testes padronizados. Ela é um recorte das orientações curriculares vigentes no Estado e é própria ao programa de avaliação, sendo elaborada também a partir da matriz de referência do Sistema Nacional de Avaliação. A avaliação externa se distingue da avaliação interna por medir o conhecimento a partir da resolução de tarefas. As tarefas, organizadas a partir dos descritores, são expressas em itens que avaliam uma única habilidade e têm uma estrutura própria, composta por enunciado, texto base ou suporte, comando o uso e alternativas de resposta, gabarito e distratores. Para traduzir a medida do conhecimento, sistematizam-se as tarefas expressas em itens numa régua em que valores ordenados simbolizam a dificuldade da tarefa. Conforme os estudantes respondem e acertam a tarefa, eles também são posicionados nessa régua. A escala é fruto da metodologia de avaliação denominada Teoria de Resposta ao Item, a TRI, que prioriza a percepção de habilidades reflexivas e analíticas em detrimento da memorização de conteúdos para valorar o conhecimento. Outra metodologia utilizada nas avaliações externas é a Teoria Clássica dos Testes, TCT, metodologia que expressa a performance em relação aos descritores avaliados e em relação ao teste. Atualmente, os resultados da avaliação divulgados são a participação de estudantes, a proficiência média da rede e da escola, a distribuição de estudantes por padrão de desempenho e o percentual médio de acerto por descritor. A participação informa o número estimado de estudantes para a realização dos testes e quantos efetivamente participaram da avaliação. O valor estimado a partir das resoluções de tarefas expressas em itens constitui a proficiência dos estudantes. Para perceber melhor o perfil de estudantes da rede ou da escola, caracterizamos os intervalos de proficiência. Os chamados padrões de desempenho traduzem o desenvolvimento de estudantes seguindo o que se espera para cada ano de escolaridade. A distribuição de estudantes por padrão de desempenho pode revelar, por exemplo, o tamanho do esforço a ser empreendido durante o ano letivo para formar os seus estudantes, o que precisa ser aprimorado. Outro resultado muito importante é o percentual médio de acerto por descritor. É médio porque a avaliação externa pode conter mais de um item avaliando cada descritor. Apontamos, portanto, o uso adequado e inadequado dos resultados. Acompanhar a participação dos estudantes nos testes de modo a buscar a maior participação possível, visto que a avaliação é censitária e quanto maior a participação, maior a generalização dos resultados aferidos dos participantes. Entender que a participação nos testes pensura também o direito do aluno de ser avaliado decorrente de seu direito de aprender. A escola deve levar em consideração esse direito, inclusive no momento de aplicação de um teste em larga escala. Acreditar que, uma vez que a participação já esteja elevada, não seja necessário manter as ações que garantiram essa participação nos testes. A escola deve estar constantemente atenta a esse percentual. Comparar os resultados da escola ao longo dos anos para o mesmo ano de escolaridade. Essa comparação permite analisar o desempenho da escola nesse ano e, a depender dos resultados, avaliar a necessidade de mudanças na gestão pedagógica. Comparar os resultados dos diferentes anos de escolaridade, se contidos na mesma escala de proficiência, para a mesma disciplina avaliada. Analisar os resultados a partir da leitura da escala de proficiência, observando o significado pedagógico da proficiência média, tendo em vista o desenvolvimento de habilidades e competências. Esse é um aspecto que precisa ser amplamente observado pela gestão pedagógica. Interpretar os resultados como dados longitudinais quando os dados são transversais, ou seja, permitem percebermos a oferta educacional para esse ou aquele ano escolar. Comparar os resultados dos diferentes componentes curriculares, vistos que as habilidades de um ou outro estão contidas em escalas diferentes. Tomar a proficiência média de maneira isolada, sem analisá-la com o auxílio da escala de proficiência. Identificar em cada disciplina e ano de escolaridade os alunos que têm apresentado maiores dificuldades de aprendizagem. Reconhecer que cada padrão corresponde a níveis diferentes de aprendizagem e usar essa informação para o planejamento pedagógico. Acompanhar ao longo do tempo se a escola tem tido resultados semelhantes para cada disciplina e ano de escolaridade. Entender que quando os estudantes melhoram sua proficiência, eles necessariamente avançam nos padrões de desempenho. Não há essa relação direta. O aluno pode melhorar sua proficiência e, no entanto, não atingir o corte na escala correspondente à transição de um padrão para outro. Entender que os alunos que se encontram em um padrão de desempenho em uma disciplina se encontram no mesmo padrão em outra. O desempenho dos alunos tende a ser diferente em cada componente curricular. Além disso, os intervalos de padrões e as escalas de proficiência são distintos para cada disciplina. Nesse sentido, o desempenho nas disciplinas avaliadas deve ser analisado separadamente. Entender que os padrões de desempenho são os mesmos para todas as disciplinas e anos de escolaridade avaliados. As denominações dos padrões não se alteram em relação às etapas e disciplinas. O que muda são os intervalos os quais caracterizam os padrões desse ou daquele ano escolar. Entender que os alunos que se encontram no padrão mais baixo não são capazes de aprender. É preciso considerar os limites do teste em larga escala. Ele não mensura todas as habilidades requeridas para o ano de escolaridade avaliado, apenas aquelas passíveis de serem avaliadas por esse formato. Entender que os alunos que se encontram no padrão mais avançado não necessitam de atenção por parte do professor e da escola. Esse dado revela que os alunos alcançaram o desempenho adequado requerido no ano de escolaridade nas habilidades avaliadas pelo teste em larga escala. Mas as habilidades avaliadas precisam continuar a ser desenvolvidas por esses alunos. Cabe aos professores oferecer desafios a esses alunos para que eles se mantenham estimulados a melhorar a aprendizagem e o desempenho no ano de escolaridade em que se encontram e na vida escolar como um todo. Observar as habilidades avaliadas no ciclo e associá-las ao conteúdo de sala de aula. Essa associação é necessária para que os dados de percentual médio de acerto por descritor façam sentido aos professores e possam revelar alguns caminhos para melhorar a melhoria de desempenho dos estudantes. Observar as habilidades e identificar a associação com outras não avaliadas nos testes de desempenho. É importante reconhecer o desenvolvimento concomitante de várias habilidades no ano de escolaridade. Analisar as habilidades segundo as avaliações internas. Estou captando o desenvolvimento dessa habilidade e competência no instrumento que utilizo em sala de aula? Por isso, é determinante que os professores analisem o desenvolvimento dessas habilidades a partir dos instrumentos avaliativos usados em sala. Comparar os percentuais médios de acerto por descritor ano a ano em diferentes ciclos, ainda que a matriz de referência seja a mesma. O percentual médio de acerto por descritor é fruto da teoria clássica dos testes, a TCT, o que significa dizer que está condicionado ao grupo avaliado no ciclo específico. Os dados do SPA-S auxiliam no levantamento de informações importantes e necessárias para o planejamento de ações em nível de gestão e em nível de unidade escolar. Refletir sobre eles contribui de forma significativa para a construção da aprendizagem e para a melhora do sistema educacional e auxilia na busca de uma educação equânime e de qualidade. .